Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi e nesse vídeo vou mostrar para vocês como nós confeccionamos nossas iscas para capturar as abelhas sem ferrão e também como nós instalamos e onde nós instalamos nossas iscas. Então vamos lá então? Então, aqui o que nós vamos precisar para fazer a isca é uma garrafa, pode ser dois litros até cinco litros. Vamos precisar de um cotovelo, de PVC ou um caninho dobrado que nem esse daqui que nós dobramos, né? Para você colocar aqui na entrada, para ficar um cotovelo, para ficar com um prolongamento maior, para você poder colocar alguma coisa aqui na ponta também, o cotovelo é mais indicado, né? Nós utilizamos aqui. Para fazer essa dobragem aqui, nós colocamos um pedaço de fio bem grosso, colocamos aqui, esquentamos no fogo e dobramos isso aqui, para que ele fique nesse formato aqui. Aqui tem uma entrada, tem um espaço para as abelhas passarem. Se você não colocar o fio no meio, quando você dobrar, ele vai fechar. Então, para ele ficar com um espaço aqui, nós colocamos um fio, colocamos no fogo e dobramos. Ou aqueles cotovelos comprados também, de três quartos, também servem aqui na entrada. Precisamos também de uma fita marrom, né? Ou uma fita crepe também, pode ser. Um pedacinho de arame bem fino, marrom desse. E também o plástico. Plástico para colocar aqui na garrafa. Tem que ser um plástico que seja bem fosco, né? Ou seja, se você colocar ele contra a luz, você não consiga ver nada. Bem fosco, é um plástico bem escuro. Esse é um plástico de toner. É um plástico que nós utilizamos para fazer nossas iscas aqui. Não utilizamos aqueles plásticos de saco de lixo, porque eles são muito transparentes. E também um papel ou jornal para embrulhar a garrafa. Então, vamos lá, então, né? Cortado aqui já. Você pode utilizar papelão também. Nós fazemos a maior parte com papelão, mas como nós não temos papelão aqui agora, vamos utilizar esse papel aqui. Isso aqui é mais para dar um conforto térmico, né? Para que não fique tão fria a caixa. Isso aqui vai dar um conforto térmico, tanto à noite, quanto de dia também. Não precisa ser muito papel, não. É só um pouquinho suficiente para poder... Suficiente para poder envolver aqui a garrafa. Pronto. Agora, colocamos o plástico. Vou cortar já uma... uma fita aqui. Vou colocar isso aqui daqui agora. Vou colocar mais um pouquinho no papel. Assim mesmo. Então, tem muito segredo. Vamos fazer as riscas PET. Então, é uma coisa bem simples de fazer. Deve ter vários vídeos pela internet. Vamos fazer esse tipo de risca, né? Não tem problema ficar assim. Pode colocar em cima também. Vamos enfeitar muito, porque... Ela vai ficar na mata ainda, né? Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Se ela vai ser roubada. Se vai ser destruída pelos animais. Então, não adianta você perder muito o seu tempo fazendo uma isca... Ah, bonita, tal. Assim, bem feita. Gastar muito e depois ela acaba sendo... Destruída, né? Aqui na boca fazemos isso. Eu faço isso aqui. Assim. Eu pego esse arame aqui agora. Passo aqui e dou uma volta. Trendo bem aqui. De uma ajuda de um alicate também. Se você apertar mais. De uma forma que ela fica tampando toda a boca aqui. Soltando aqui. Tá aí. Tirar os arames aqui pra não atrapalhar. Na hora de abrir ela, vai facilitar isso aqui. Agora, esse cotovelo. Como que nós utilizamos o cotovelo aqui? Utilizamos o cotovelo pra poder colocar essa boquinha aqui. Vou mostrar uma outra agora que já tá feita. Essa aqui foi uma isca antiga que nós fizemos. Inclusive, ela capturou uma mirinha. Nós colocamos essa... Essa entrada. Porque aqui você consegue colocar mais atrativo, mais cera. Então, isso aqui parece que... Nós temos tido mais sucesso nesse tipo de isca, né? Nessa boca aqui. Então, pra encaixar essa boca aqui no cano, como nós fazemos? O cano não vai entrar aqui, né? Às vezes pode entrar ou às vezes não. Depende da largura do seu cano. Mas se ele for maior, você pode fazer um corte aqui. Um corte aqui em cima. E também aqui embaixo. Não é muito não. Só um cortezinho. E pra você conseguir encaixar ele aqui. Então, você consegue encaixar agora. Sem dificuldade. Encaixei. E eu posso colocar... A mesma coisa aqui. Encaixar aqui também. Pode cair água e ficar acumulando água aqui. Se ela ficar... Nossa curva ficou um pouco grande. Vou utilizar essa outra aqui então. Vou fazer de novo. Vou cortar. Ela ficou um pouco inclinada pra cima. Ela teria que fazer um furo ali embaixo. Como um... Tem duas, né? Pra mostrar como nós fazemos aqui. Mesma coisa agora. Vou encaixar aqui. Nós encaixamos aqui. Esse corte ajuda o caninho a entrar. Depende da mangueira, já entra direto. Da medida, da espessura. Mangueira comum. Jardim. Aqui. Assim também funciona. Dá certo. O certo é ficar aqui, né? Mas... Essa aqui ficou muito inclinada pra cima. E essa aqui tá muito pra baixo. Mas... Tá bom aqui. Então, esse é o nosso objetivo. Vai ser colocado assim, né? E vai ficar... Aqui nós colocamos o atrativo aqui. A cera também. Então, é isso que tá pronto. Agora é só colocar o atrativo e a cera. Nosso objetivo é esse. Você pode levar assim também. Levar assim. E você montar isso aqui na hora. Colocar isso aqui. Na hora. Ou tirar esse. Colocar. Colocar outra, né? A tampa também com cera aqui. E encaixar aqui. Isso aqui é uma coisa muito prática. Na hora de você tá ali instalando, né? Isso aqui pode cair. Então, você consegue colocar mais rápido. E ele entra lá dentro. Ou seja, a parte transparente não aparece aqui. Vai ficar lá dentro. Vai entrar bem, né? Lá dentro. E não vai aparecer nada de claro. Então, essa é a nossa forma de fazer as iscas, né? Tem uma outra isca aqui grande. Cinco litros. Também a mesma coisa. Vamos retirar aqui. Essa aqui já tá mais fixa. Nós fixamos o cano junto, né? E também, também tem o cortezinho pra facilitar. Podemos direcionar. Então, tem essa forma de fazer também. Pra gente, é bem prática na hora de colocar. A gente consegue mudar de posição, né? Bem prático isso aqui. Então, tá aí como nós montamos nossas iscas. Agora vamos colocar o atrativo. E vamos instalar as iscas agora. Só que isso vai ser só no próximo vídeo. Então, obrigado pessoal. E até a próxima. E até a próxima.